Por determinação do governo do estado, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, está mantida a compra de alimentos da agricultura familiar. Além disso, mais 3 mil famílias passam a produzir alimentos para os programas sociais do estado. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Norberto Ortigara, ele que é o secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná. Secretário, então, qual é a importância de manter o programa e para onde vão esses alimentos? Dois efeitos positivos. Primeiro, a gente mantém agricultores produzindo no campo, para não perder o ano, não perder parte do ciclo produtivo. Pessoas ocupadas, óbvio que com todos os cuidados, como qualquer ser humano. Segundo, a gente vai atender famílias, famílias vulneráveis, todas aquelas que estejam em condição vulnerável. Então, estamos continuando a compra dos contratos feitos para limitação escolar normal, entregas semanais, entregas para a população, famílias carentes. Essa nova compra, que vai ter 20 milhões de reais adicionais, ela vai ser direcionada para quem? Para asilos, creches, casa de passagem, casa-lar, hospitais filantrópicos, hospitais públicos, CREAS, CRAS, todas aquelas formas de acolhimento e atenção às famílias vulneráveis no Paraná. E eu acredito que, como nós estamos na fase de credenciamento dessas entidades, associações e pequenas cooperativas, serão mais de 3 mil famílias envolvidas em acréscimo, as que já entregam, mais de 20 mil que nos entregam hoje. Então, é um movimento positivo. Mantemos a economia pulsando nas pequenas propriedades rurais, agricultores envolvidos, com todos os cuidados, repito, e a gente dá uma atenção qualificada às famílias vulneráveis. Obrigada, secretário, pelas informações. Outras informações sobre a Covid-19 você encontra no site coronavírus.pr.gov.br Coronavírus, troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Beatriz Pozzobon.